Olá, boa noite. Começa agora a última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. O governo federal, estadual e municipal seguem unidos em ações para garantir a segurança no estado do Rio de Janeiro. Em encontro hoje no Rio, as diversas operações desenvolvidas pelas Forças Armadas nas fronteiras do país, que também integram a Operação Segurança e Paz, foram a destaque. Aumentar a presença do estado nas fronteiras do Brasil. Este foi o tema do encontro entre o ministro da Defesa, parlamentares e integrantes das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Raul Jugman reforçou que mais que cuidar do território nacional, é preciso garantir a segurança nos locais que são porta de entrada para o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. Nós pedimos a toda a sociedade, a todas as instituições que participem dessa operação, o Rio quer segurança e paz, porque essa é, sem sombra de dúvida, uma luta de todos para que o Rio de Janeiro recupere a sua situação de segurança e, sobretudo, venha a reduzir os indicadores e os índices de violência e, sobretudo, também de medo, que paralisa hoje a sociedade no Rio de Janeiro. Na torcida por um Rio mais seguro, esses cariocas apoiam a operação. Tem que concordar, porque está sendo uma segurança para a gente que é carioca, né? E creio que vai estar ajudando. Tem que ter segurança no Rio, né? Sem segurança, a gente não sou nada no Rio. Para garantir mais segurança nas fronteiras, representantes das Forças Armadas apresentaram três grandes ações. A Operação Ósteum, da Força Aérea Brasileira, com o objetivo de criar obstáculos contra voos ilícitos. A Operação Ágata, que integra Exército, Marinha e Aeronáutica em ações surpresa nas fronteiras. E o Sistema de Monitoramento de Fronteiras do Exército, que trabalha com equipamentos de ponta e com o desenvolvimento de tecnologias para reforçar a segurança nos limites do país. Segundo o ministro da Defesa, o objetivo número um da operação é desarmar o Rio de Janeiro, para depois reduzir a capacidade financeira dos criminosos. Raul Jugman voltou a dizer que a ação das Forças Armadas nas ruas não será permanente e que os resultados virão a longo prazo. O Rio de Janeiro não chegou onde chegou nos últimos meses, nos últimos tempos. Chegou em décadas para isso. E exigir ou pensar que uma intervenção pela presença física de Forças Armadas vai eliminar problemas como esse? Não, de jeito algum. Nunca prometemos isso. A continuidade desse esforço, e chamo sempre a atenção com o apoio da sociedade, que é decisivo, que vai fazer com que mude essa situação. As exportações de carne bovina brasileira cresceram 31% em junho, frente ao mesmo mês do ano passado. Segundo o Ministério da Agricultura, o aumento foi em razão de maior fiscalização de produtos de origem animal. No mês, os embarques de carne brasileira somaram cerca de 129 mil toneladas, o que resultou num faturamento de 540 milhões de dólares. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, estiveram hoje em São Paulo e reforçaram a importância da reforma da Previdência para permitir um aumento da confiança dos investidores e ajudar no crescimento econômico. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles e do Planejamento, Diogo Oliveira, participaram nesta sexta-feira em São Paulo de um encontro com empresários e investidores. Os dois fizeram uma avaliação do cenário econômico e defenderam a necessidade da aprovação da reforma da Previdência para o ajuste das contas públicas e a plena retomada do crescimento econômico. Segundo Diogo Oliveira, a Previdência tem déficit e deve fechar 2018 com saldo negativo de 202 bilhões de reais. Para o ministro, só é possível reverter esse quadro com a reforma. É fundamental para a continuidade do crescimento econômico. Há consciência disso no governo, há consciência disso nas lideranças políticas. Então eu vejo um ambiente propício para que essa agenda seja retomada o mais rapidamente possível. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, além de indispensável para o equilíbrio fiscal do país, a reforma da Previdência é importante para aumentar a confiança imediata do mercado em relação ao governo e à economia. Os efeitos da Previdência são efeitos de longo prazo. Mas na medida em que a reforma seja aprovada, nós temos um aumento da confiança imediata. Quer dizer, os agentes econômicos todos não esperam acontecer. Eles antecipam os problemas ou as soluções. Então, na medida em que nós tenhamos uma reforma dessa aprovada, é um sinalizador importante de confiança que certamente ajudaria muito a trajetória de recuperação da economia brasileira para o próximo ano. Saem na próxima segunda-feira, dia 7, um novo edital do programa Bolsa Atleta. As inscrições têm início na terça-feira, dia 8, e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Ministério do Esporte. O prazo vai até o dia 22 deste mês. A seleção dos atletas terá como base os resultados esportivos de 2016 nas modalidades que compõem o programa dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. O Ministério da Saúde lançou hoje um documento para orientar pais e empresas sobre os benefícios da licença paternidade estendida. Com o marco legal da primeira infância, os pais podem prorrogar de 5 para mais 15 dias o período de licença paternidade. Basta comprovar o envolvimento deles no desenvolvimento do bebê, por exemplo, informando o acompanhamento do pré-natal, participação em atividades educativas durante a gestação ou visita à maternidade. A campanha nacional de amamentação deste ano incentiva uma maior ligação do homem com a criação dos filhos. A intenção é que os pais compartilhem responsabilidades com as mães e auxiliem para que elas tenham condições adequadas para amamentar. Pesquisas mostram que o aleitamento materno pode reduzir em 13% a mortalidade por causas preveníveis em crianças menores de 5 anos. O Ministério da Educação liberou R$ 55 milhões para o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. O programa atende alunos da zona rural que estudam em escolas públicas na área urbana. O dinheiro é usado para despesas com reforma, seguro, licenciamento, impostos e taxas, além de manutenção de veículos ou embarcações usadas no transporte de estudantes. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, 26 estados foram beneficiados e a transferência é automática, sem necessidade de convênio. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto